Você vai morrer, velho. Você vai morrer. Não vou, não vou. Sai, Zika. Ah, mano. Ah, mano do céu. Só foi você falar. Cadê? Nossa, você tá na frente. Hello, meus amantes e amantes. Beleza? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E, mano, pode deixar o like aí no vídeo, que é bastante importante mesmo. E me incentiva muito, muito mesmo, belezinha? Hoje eu estou aqui com a Maradinho. Fala aí, Ju. E aí, galerinha? Beleza? Eu achei que eu ia cair. Não funcionou a minha piada. É. Mas, mano, se quer vocês aí, não é um lobinho. Isso que vocês se tornam lobinho, beleza? Me segue aí nas redes sociais, que é bastante importante mesmo. O que é isso? E, mano, Ju, hoje vai ser 1v1. Você tá preparado? 1v1. Mano, eu sou a melhor. Nesse jogo, entendeu? Tá entendendo? Tá entendendo, mano? Sério? Você é muito boa nisso, mano? Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Nossa, eu podia ter chamado a Bartinha, então. Que ela é ruim nisso, né? Ah, chama ela, então. Tô me engano, tô me engano. Mas, então, tá. Aqui eu tô explicando os negócios aqui, mano. Eu não sei pra que serve essas duas funções. Tipo assim, ó. Timer on screen. O tempo na tela. Ativado? Tá, ativado. É, a dificuldade... Tá, um coração. Um coração. Meio coração. Vai ser meio coração. Meio coração mesmo. Beleza. É... Créditos. Não usa emoji. Isso daí... Não, isso daí deixa... Não, não, não. Tira isso. Então tá, eu acho que agora pode, né? Não, mas calma. Vamos botar um coração. Não, não, não. Deixa meio, deixa meio. Tá, tá, tá. Vai ser meio. Então você quer dificuldade, né, Roma? Vai ser radical, Roma. Ah, bugou. Pera. Oi, ti. É. E aqui. Isso, vai. Aí, então vai, ó. Um, dois... Ah, já começou, então vai. Três, dois, um... Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Nossa, velho, calma. Isso aqui... Isso aqui é tipo... É um mesmo. Aí, mano. Nossa, eu morri. Eu tô viva ainda. Tá viva, tá viva. Não, 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 não. Eita, morreu. Eu vou morrer agora. O que eu faço aqui, meu irmão? Você vai morrer, mano. Nossa, velho. A gente volta do começo? Sim, volta do começo. Nossa, pra ter sabido... Nossa. Eu errei, eu pulo. Velho, eu sou o best. Eu não consigo bater em você também, mano. Nossa. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. É, no céu, o carro não bater em mim, né, cara? Não, não. O que? Você tá ouvindo coisa. Nossa, velho. Não dá, não dá, não dá. Calma, eu vou ter que pegar outro caminho, porque... Tá ouvindo coisas. Tá ouvindo coisas. Calma aí, calma aí. Oh, mano. Quem? Calma. Não vai lá. Ai, mano. Você me empurrou. Isso não foi justo, mano. Eu te empurrei, velho. Você me empurrou assim, mano. Poxa. Eu te empurro. Calma aí, calma aí. Eu vou chegar aí, vai ver. Quem rouba nunca vai à frente. Não. Olha lá, olha lá. Olha o que eu falei. O que eu falei. Nossa. Viu? Isso que deu. Mas eu já sei o que fazer agora. Já sabe o que fazer? Aham. Calma aí. Eu não podia dar um brininho, né? Ah, desci. Desci. Conseguiu? Só que no meio das... Eu consegui, eu consegui. Estou aqui no meio das árvores. Não sei pra onde que tem que ir agora, mas eu só vou ir. Nossa, mano. Ah, não. Não é possível. Eu vou ficar aqui, velho. Como assim? Tipo, não consigo sair daqui, mano. Está muito hot-colle. Mano, eu vou ganhar, lobinho. Eu vou ganhar, cara. Eu falei pra você que eu sou muito boa. Vai, calma. Eita, pera. Eu ferro. Passei. Nossa, mano do céu. Nossa, o que eu vou fazer agora? Como é que você conseguiu? Eu tenho que aconselhar por cima. Nossa, passei. Tem que ter que... Calma, calma. Tem que ter que ir no direitão. Ai, caraca. Calma, lobinho. Por que é tão muito difícil? Nossa, passei. Passei. Aqui. Passei. Caraca, agora tem que subir, eu acho. Ah, não. Não tem, não. Tem uma caverna aqui pra entrar, beleza. Desce aqui, desce aqui. As seis das árvores. Ferrou, tem lava. Nossa, mano. Tá, mas eu cheguei na caverna. Beleza, eu cheguei na caverna. Aqui. Nossa, tem que passar no meio das... Nossa, mano. Das lava, velho. Ai, caramba. Aqui. Aqui, desce, desce. Eu tô chegando, hein, Ju. Você tá chegando nada. Eu já marquei spawn point aqui, meu amigo. Ó, que isso, hein. Tá rápida. Tá rápida. Depois de séculos, 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 séculos eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir? Boa, boa. Calma, calma. Aí, aí, aqui, aqui. Ai, que agonia, que agonia de tocar nessa barra. Cadê você aí? Tô aqui pra frente, ó. Na caverna. Tá muito radical, muito radical. Meu, agora a gente vai fazer o parkour pra cima, cara. Tem que subir aqui. Que isso, mano. Não é possível que você vai... Ah, mano. Que... Ah, velho. Você vai ganhar isso, mano. Mano, por que não tá voando nada? A gente ia ver que tá postado alguma coisa. Mano, você vai ganhar isso. Não, ok. Ainda bem que eu não tá valendo nada. Então, né? Tem que ir aqui, vai, vai, vai. Vamos no céu. Pergou. Pra cá, pra cá. Aqui. Pra cá, pra cá. Aqui. Calma que eu vou chegar, Ju. Eu vou chegar. Tá ferrado. Você tá muito ferrado. Eu já tô muito lá na frente, cara. Você tá muito lá na frente? Mas calma, vai que eu consigo alcançar você, né? Eu não tô errando uma aqui. Sério, mano? Nossa, velho. Eu não morri desde que eu passei da caverna. Que isso? Cheguei no deserto. Já tá no deserto. Cheguei no deserto. Mano do céu. Os cactos só de desviar. Deixa eu vir aqui. Vai, vai, vai. Anda. Corre, mano. Nossa, velho. Eu tô no deserto já. Puxa, mano. Puxa, mano. Eu não vou te acompanhar você, mano. Calma, calma. Aqui. Aí, vai, vai. Calma, eu vou chegar, mano. Eu vou chegar pelo menos perto. Não é possível. Deixa eu vir aqui. Ai, caraca, não. Aqui. Nossa, eu morri no meio do deserto. Morreu? Não. Aham. Mas eu nasci aqui no deserto já de novo. Cara, isso aqui é muito difícil. Dá muita agonia de passar no meio dos cactos, velho. Nossa, mano. Calma aí, então. Acho que eu tô distante de você ainda. Nossa, você tá bem longe de mim. Porque eu não tô vendo nem teu link. Tô distante. Tô distante muito. Tô subindo as pedras agora, os pedregulhos. Ah, entendi, entendi. Já passei disso aí. Calma, 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 calma. Depois disso vem o quê? Calma, calma. Vem pra cá. Depois de terminar de subir, você chega no deserto. Ah, então eu tô chegando, hein. Tô chegando. Morre aí pra você ver que eu ia chegar pertinho. Já, já. Não vou morrer. Ah, vai morrer, sim. Vai morrer. Morre, morre. Morre, Ju. Aqui, vai, vai, vai. Nossa, mano. Passei. Tô na água agora. Tá na água já. Mano. Lubinho, isso aqui é água, velho. A gente não pode... Nossa, ferrou demais. Nossa, mano. Ferrou muito, cara. Eu vou chegar, eu vou chegar. Cheguei no deserto. Cheguei no deserto. Calma que eu vou alcançar você. Vai, vai, vai. Aí, beleza. Até você passar no deserto, eu já terminei de passar na água. Hum, quer só o ventão. Eu vou passar isso daqui rapidão. Eu manjo muito no deserto. Deixa eu passar aqui, ó. Até agora eu não morri, não. Caraca, isso daqui é muito... Aqui, vai, vai, vai. Muito difícil. Cara, mano, isso daqui é muito... Nossa, isso daqui é muito difícil de dar água, velho. Você morreu? Não. Não, hein, não. Nossa, mano. Eita. Passa aqui. Eu tô passando, mas é de x. Aqui, aqui. Boa. Aí, consegui. Tô na água. Cheguei na água. Você tá onde? Tá na água ainda? Eu tô na água pra frente. Lá pra frente da água. Nossa, mano. Calma, calma. Vai, vai, vai. Desce. Aí. Mano do céu. Eu vou passar da água sem morrer. Vai passar da água sem morrer. Vou. Que isso, Ju? Que isso, Ju? Nossa, quase que eu morri agora. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Boa, boa. Ai, tem uma formida. Eu vou morrer. Eu vou morrer na água. Nossa, mano. Como assim? Tem uns lugares pra você respirar aí, né? Aham. Mas que eu morri. Mas que eu faleci, mano? Vai, 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 vai. Ai, passei na água. Beleza. Ah, não. Caraca. Ah, não, Ju. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, eu vou ganhar. Se você dá um vacilo aí, eu chego. Se você dá algum vacilo aí, eu chego. Não vou dar um vacilo, velho. Vai, vai dar. Vai ter uma hora que você vai dar um vacilo aí, ó. Enquanto você menos esperar, eu vou estar aí, ó. Vou te chegar, vou te chegar. Cheguei no deserto agora. Caraca, que tem um monte de teia, velho. Mano, sei. Ah, isso daqui tira muito tempo. Essa teia. É, vai só, só. Vou terminar, vou terminar. Tem um portal aqui. Tem um portal aqui. Cadê o portal? Cadê o portal? Tem o portal do Nether. Acho que se eu entrar nele, eu vou ganhar. Hum, quer ver, então. Quero ver. Hum, entrei. Em três, dois, um e... Entrou? Entrei. O que que aconteceu? Não me diga que tem outro nível no... Mano, se tiver outro level no inferno... Tem outro level, mano? Tomara que não. Ah, você morreu, Ju. Oxe, você morreu como? Por que eu morri? Ué? Eu tô... Eu entrei no portal! Como assim? Tipo, vai pra frente. Ah, mano, eu voltei no início, velho. Você voltou no início? Nem ferrando. Oxe. Eu voltei no início da floresta. Ah, então tá nessa frente. Ué, mano, mas por que que quando eu entrei no portal eu morri e você não tinha fogo, não tinha nada? Era só tipo um bloco. Parece que eu tomei dano de queda, mas tipo... Calma aí, eu vou chegar. Nossa, sacanagem. Tô na teia, eu tô na teia. Aí, 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 ó, tá bem atrás de mim. Vai, vai, vai. Agora tô na frente. Tomei posição, filho. Mano, isso... Isso foi o jogo que ficou roubado. Ficou roubado nada. Não ficou roubado. Eu quero ver, eu quero ver. Achei, achei o portal. Achei o portal. Anda, anda. Vai, vai, vai. Vai, Ju. Não é pra entrar no portal, não. Tem outro level. O quê? Você também viu, você ficou parrado ali no portal, tem outro level. Entendeu? Então, tipo, eu entrei no portal. Não, mas é pra você ir direto. Ah, nossa. Nossa, Ju. Olha o vacilo aí. Falei que você ia dar um vacilo. Eu passei, mas... Podia ter postado algo, né? Não podia? Ou seja, que é pra passar reto? Tipo, não é pra entrar? É, é pra passar reto. Ah, entendi. Passei reto, então. Poxa, poxa. Você também viu? Vem cá, vem cá. Eu cheguei no lado, né, meu amigo? Chegou no lado. Não, mano. Sai daqui. Sai daqui, Ju. Tô te vendo. Tá me vendo, mano? Não, não, não. Mano, não. Vou fazer o percurei. Calma. Você dá um vacilo, meu amigo. Eu não vou dar um vacilo, mano. Eu não vou dar um vacilo agora, porque... Não posso, não posso. Aí, morreu, morreu. Agora que eu não dou um vacilo mesmo. Você vai morrer, velho. Você vai morrer. Não vou, não vou. Sai, Juca. Ah, mano. Ah, mano do céu. Só foi pra você falar. Cadê? Nossa, você tá na frente. Você vai morrer lá onde eu morri? Certeza, mano. Eu vou, velho. Vai, dependendo do local que você vai escolher. Só vou falar. Vai, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer agora. Vai morrer agora, hein? Depois que você passar isso daí, ó. Você vai morrer. Morreu mesmo, hein? Oxe, mano. Mas não tem como passar dali. Tem. Não é pra aquele lado, não. É pro outro canto. Você que não viu, hein? Você que não viu. Até eu ver isso daqui, Ju. Poxa. Deixa eu ver aqui. Vai pra canais. Vou te dar TP. Não, não vale. Deixa eu ver aqui. Ai. Aqui. Você vai morrer. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Mano, agora eu vou passar isso. Porque eu tinha escolhido o lado errado. Mas agora eu vou escolher o lado certo. Eu vou passar isso aí. Mano, tem que... Como é que é o lado? Muito fácil. É o último. O último pulo aí, você fica meio atento. Aí você vai perceber que tem um negócio aí. Tem um... É pra ir pra baixo? É, é pra ir pra baixo. Isso mesmo. Você também, viu? Você também. Nossa, mano. Isso daqui é muito difícil, Ju. Qual? Essa parte aqui. Muito difícil. De fogo. Aham. Eu peguei de fogo aqui também, mano. Não morri. Ah! Vai, vai, vai. Passa. Passa. Aí. Aqui. Aí, beleza. Consegui. Cadê você? Ih! Ih, Ju. Será que eu vou ganhar isso daqui, Ju? Não, você vai dar um vacilo aí. Não vou. Eu falei com você, que você ia dar um vacilo feio. Você tá me duvidando? Aí, isso que deu, isso que deu. Isso que deu. Eu vou subir aqui. E, mano. Tipo, muito grande esse mapa. É muito grande. Será que eu não tenho fim? Ai, ai! Dá bem que eu sou mais ou menos no parkour, né? Porque se eu não fosse mais ou menos, eu já ia ter perdido. Ter perdido. Hum, cheguei aqui, cheguei. Deixa eu ver. Pulei, pulei, pulei. Será que deu GG? GG? GG, mano! Ganhei, Ju. Ah, eu cheguei aqui também. Cadê você? Olha lá, olha lá. Viu, viu? Ai, que droga! Duvidou de mim, a Rovó? Nove segundos, cara! Duvidou de mim? Mas, então, galerinha, o vídeo foi esse daí. Se caso vocês gostaram, deixa o like, que é bastante importante. O canal da Amanda Ju está aí na descrição. Passa lá e se inscreva-se. E, Ju, dá um tchau aí. Tchau! Falou aí. Obrigada por ter assistido por mim, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau!